é brabo velho brabo caraca bicho é melhor jeito de começar é assim ó fera demais olha show de bola e aí pessoal belezeira bicho olha só talvez aqui para mostrar para vocês um pouco mais de pokémon pocket vou jogar de pokémon pocket que é o pokémon tcg pocket e eu quero trocar uma ideia com vocês na verdade hoje é um assunto bem rápido cara falar um pouco de um erro que você não pode cometer que assim nubes como o véio é claro cometeram e o detalhe cara você não vai cometer esse erro sabe porque você não vai cometer porque você está inscrito no canal velho você já se inscreveu aqui no canal do véio é claro e curte pokémon pocket cara então já aproveita tem que estar junto sempre cara já dá o like nesse vídeo que esse vídeo é de utilidade pública cara e se você vai querer jogar pokémon pocket você tem que estar esperto no tudo aqui você não pode cometer esse erro que o véio cometeu então bora quero contar para vocês qual é o problema eu tenho certeza que muitos jogadores cara de pokémon go ou de outros jogos da franquia pokémon cara vão vir para o pocket pelo seguinte o pocket ele é um jogo na minha perspectiva que ele tem dupla característica aquela galera que gosta de jogar o competitivo do pokémon que inclusive cara pokémon ele surge de um do jogo cara e tem essa questão do competitivo pokémon sempre teve essa questão do competitivo cara do das batalhas ali de montar deck de montar estratégias quem gosta que a galera do tcg cara vai vir para cá porque sim apesar desse jogo ser relativamente mais simples ele é mais rápido ele é mais fluido também é divertido cara então eu tenho certeza que muita gente vai ver porém tem muito fã de pokémon cara assim como o véio que é fã da primeira geração eu acompanhei o pokémon eu sou um véio de primeira geração de pokémon cara era molecote acompanhava pokémon lá e assim não é à toa que assim a nostalgia é da primeira geração e muitos pokémons que estão aqui cara no tcg pocket no pocket é a primeira geração então tem muita gente que vai vir por causa disso e também tem uma galera do pokémon go que eu acho que também virá para cá porque qual é o tchan do pokémon go cara porque mongol é um jogo de colecionável você é captura captura o pokémon cara é colecionável e um e aqui eu sinto que o pocket tem esse tchan cara do colecionável que você entra aqui cara ó as cartas que eu tenho você consegue ver qual que tá faltando você consegue ver que qual que tá faltando você vai querer completar teu deck o jogo então ele tem essa dupla característica é colecionável e é batalha não gosto de batalha cara você consegue curtir só a parte do colecionável até porque para você conseguir ter carta não tem só o booster você consegue pegar também escolha misteriosa então você vê que de certo modo o jogo ele estimula essa questão do colecionável tá mas velho você tá falando tá enrolando aqui no vídeo e não falou qual que é o problema cara e eu vou contar para vocês agora se você quer jogar pensando no competitivo cara essa dica eu acho que seja mais adequada para você porque o seguinte muitos muitos decks já vem prontos quando você foca em apenas um pokémon aqui né ou no Pikachu ou no Mewtwo ou no Charizard se você vem daquele espírito do colecionável e quer jogar um pouco do competitivo cara e você vai pegar vai abrir três do Pikachu três do Mewtwo três do Charizard meu amigo você vai rodar bonito porque você não vai ter nenhum deck decente o ideal é você escolher um primeiro e cara arrepia abre ele até puxar todas as cartas que que essa coleção pode te proporcionar depois que você puxou todas pelo menos duas de cada uma né que é o que você precisa no final das contas é para conseguir montar um deck decente aí você passa para outro caso contrário cara não cometa você vai dar este erro perigosíssimo perigosíssimo porque você nunca vai ter um deck competitivo bom você vai ter decks picados e olha só eu quero mostrar para vocês que cada cada deck aqui cada é cada pacote cada perfil de pacote pode te proporcionar diferentes tipos de deck e é isso que eu quero começar para conversar com vocês então vamos lá quero começar aqui mostrando um pouco do Mewtwo e quando você clica no deck você vê aqui em cima ele vai te mostrar as cartas X que ele tem então aqui você já consegue ter a ideia do tipo de deck que dá para você montar de forma adequada por exemplo vou começar aqui Mewtwo é claro a gente tem a Gardevoir e o Mewtwo meu amigo hoje eu vou falar assim o jogo não não tem meta cara mas se você tá jogando competitivo você sabe que um dos decks mais quebrados é o deck de Mewtwo porque simples cara o cara pega a Gardevoir aqui claro não obti ainda ele pega a Gardevoir e a passiva da Gardevoir permite ela pegar uma energia psíquica do banco cara então já que o último ataque do Mewtwo gasta duas energias são quatro energias você usa o ataque você perde duas energias você recupera essas duas energias uma com banco e uma com a Gardevoir cara você vai ter um Mewtwo X dando praticamente hit kill em todo mundo porque o dano do Mewtwo é 150 ele só não vai dar hit kill no Venossauro e no Charizard cara de resto sei lá maioria dos personagens no Blastoise eu acho que é 160 também mas assim a maioria cara vai ser ataque já era ataque já era então o Mewtwo fica extremamente quebrado então nesse deck aqui você vai conseguir ter o seu deck de Mewtwo bonitão cara com as de Hadevoir e com o seu Mewtwo X pronto para o embate mas também nesse deck você consegue montar um deck de Venossauro que inclusive é o deck que hoje cara hoje eu tô usando só que é um deck de Venossauro alternativo vou falar assim porque para conseguir farmar energia para o Venossauro eu uso a pitilil pitilil depois eu vou mostrar para vocês então depois não é bom tá escrito cara você tem que tá escrito porque eu vou estar mostrando alguns decks e decks alternativos cara para você que vai começar a jogar o jogo e não tem esse 3 milhão de pokémon X cara porque é o seguinte você baixou o jogo você quer jogar o competitivo quer fazer o x1 lá e você tá só tem pokémon mecatrafe velho e aí como que você desenrola então eu vou querer mostrar para vocês também decks mecatrafe como o meu e aqui seguindo a gente vai ter também é o deck de que o boni cara que na verdade é o de Marowak que é um deck muito bom também mas o revés desse deck é um deck de é meio deck de lutador porque o deck bom de lutador é do Machamp tá tá em outro mas aqui você consegue pegar o Marowak e é interessante também cara vai vai farmando algumas possibilidades de deck o revés desse deck você conta muito com a sorte porque é de jogar a ficha então eu não curto muito mas beleza deck de Gengar não tá no meta Dragonite cara é um deck interessante é mas precisa farmar muita energia mas assim dá para montar também o deck de Dragonite aqui um deck mais híbrido revés é do Dragonite exatamente como eu comentei a gente precisa de dois tipos de energia diferente tá bom vamos lá não quero abrir agora espera um pouquinho Pikachu 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 o que que nós temos aqui no deck de Pikachu cara deixa eu ver aqui primeiro Ah e detalhe eu não tô nem falando dos apoiadores tá porque tem algumas vantagens aí alguns apoiadores que ajudam bastante na batalha só tô falando para vocês não cometam um erro de ficar abrindo picado tá daqui de Pikachu é claro nós temos aqui o Pikachu se eu não me engano cara Starming é do Pikachu também deixa eu dar uma coisa mais interessante é o da Starming deixa eu ver se não tá aqui do Charizard pera lá já tá 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 pensando tá lento deixa eu dar um tempo para ele pensar beleza deixa eu só dar uma olhada porque eu acho que o deck da Starming tá aqui cara não não está não está então beleza o tá aqui ó cadê 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 só para ter aquela certeza porque cara a Starming é um Pokémon Pokémon também que ajuda horrores cara você faz um deck ali com ela ó filézinho deixa eu ver se tá aqui no X aqui ó tá aqui ó Starium tá no do está no deck do Charizard aqui ó Starming X que também é um deck muito muito bom beleza mas voltando aqui ó do Pikachu é claro você consegue montar um deck de Pikachu cara aqui seria o deck mais interessante o deck de Blastoise ele é mais ou menos cara não é um deck muito bom mas assim aqui no Pikachu basicamente você tem o deck do Pikachu e eu estou pensando é no que está no meta tá gente só deixa eu dar uma olhada aqui porque eu acho deixa eu dar uma xeretada se não está aqui cara beleza aqui a gente tem a mist a mist é muito boa cara um dos personagens assim ó filézinho para quem vai jogar com gairados também dá muito muito dano e ele não tá Blastoise e beleza não tá eu achava cara que estava aqui então beleza não está que eu tava pensando o deck de Vaporeon cara que Vaporeon também é um Pokémon interessante fazer um deck de Eve ou um deck de água com Vaporeon mas não está mas cara basicamente aqui ó Pikachu cara deck de Pikachu e dá para montar um deck lá do B.A. de Blastoise é talvez um deck de comum tá mas no geral você fica assim cada carta é cada perfil de deck tá cara num pacotinho então não compensa você ficar abrindo de forma aleatória é pelo menos até você ter o seu deck completo cara tô com meu deck de Pikachu ali o deck elétrico tá legal tô com dois Pikachu Zex cara beleza arrepia caso contrário amigo não vale a pena foca só em um e por fim aqui o de Charizard cara que também é um dos decks muito bons mas para o deck do Charizard dá certo você precisa pegar o Moltres você depende de dois aí aqui nesse no pacotinho do Charizard talvez você tenha bastante diversidade você tem o deck de fogo do Charizard você tem o deck de lutador cara do Machamp eu não consegui pegar o cara cliquei na Lakazan aqui é e você tem também do executor cara que também é um deck muito 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 interessante beleza só para mostrar aqui ó eu acho que acaba sendo mais fácil mostrando assim tá achadinha pela pelo perfil do ex executor cara que é na moralzinha uma carta bem interessante deck de Charizard mas o Charizard depende do Moltres eu comentei da Starm né cara só que assim é a Starm tá aqui cara de graça mas grande parte do deck de água cara está lá no está no do Pikachu então é mais interessante e você você quer jogar de deck de água cara focar naquele deck lá e depois tentar pegar a Starm aqui ou pegar a Starm no lá no na misteriosa na coleta misteriosa como eu falei também de lutador vai estar aqui o deck de Machamp eu vi aquele deck do eu vi ali o Alakazan parecia esse Machamp X aqui mas beleza cara e perceba que a gente tem também outras possibilidades rolando aqui no meio tá você vai ter deck de venenoso tanto aqui quanto no de quanto no de Pokémon elétrico quanto no de Mewtwo o que eu quero dizer cara para você é o seguinte se você vai jogar Pokémon cara e você quer focar um pouco mais na batalha quer sentir um pouco mais a batalha quer ter um deck para ser competitivo não adianta abrir picado foca apenas em um completa pelo menos aquele deck é o deck que você vai jogar o competitivo para ver que eu vou jogar competitivo velho você vai jogar competitivo para ganhar XP XP ajudou você subir de nível subindo de nível você consegue pegar mais ampulheta de pacote com mais ampulheta de pacote você consegue abrir mais e aí por diante é legal você jogar e assim se você ficar abrindo picado você não vai conseguir cara ter um deck decente para lutar beleza então não cometa este erro quando você for jogar aqui porque o jogo só vai lançar no BR aí cara dia 30 tá chegando aí pouco pouco mais de 20 dias quando você for jogar cara presta atenção nisso não cometa esse erro qual é a vantagem se você tá esperando o velho tá jogando aqui com VPN mas se você tá esperando o jogo lançar no Brasil para começar a jogar tenta já cara tá garimpando os decks que a galera tá usando para você também escolher qual que você prefere né hoje o deck os decks que eu estou usando eu vou querer mostrar isso para vocês também é basicamente deck de dinossauro e também estou estou usando o deck de dinossauro de Mewtwo e estou usando um deck de fogo alternativo que vão ter alguns decks que eu vou querer mostrar para vocês então cara é imprescindível você tem que estar inscrito no canal para tá pegando essas malemolências beleza então não esquece e eu vou continuar mostrando alguns vídeos aqui outros vídeos mostrando decks alternativos para você conseguir subir de nível rápido beleza então é isso cara aqui Pokémon Pocket PP vamos junto e não esquece tem que estar inscrito para acompanhar beleza valeu gente é nóis